Meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal onde a gente conversa, troca ideia, faz uma maquiagem. Tchau, tchau.